O Tupac Shakur faleceu, galera. O Pig não mandou matar o Tupac. A polícia de Los Angeles está investigando o assassinato do rapper Notorious Pig. Eu sou obcecado pela verdade. O homicídio assim só fica sem solução se a polícia não quiser resolver. Mãos pra cima! Você é muito medroso. Mãos pra cima!